Mais um japa agora, Nintendo 64, japonês, ele é o simplão, pretinho, beleza, ó, controle, fonte, aparelho, tem um joguinho de futebol está ali, beleza, lembrando é japa, ou seja, ele tem trava, ó, é japa, manual, serial não bate pra deixar claro, tá bom? 750, mano, merdão, quer dizer, merdão não, megão, 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 tecotoy, merdão tecotoy, é o mega novo, chat, 520, mega do tecotoy, 520, beleza, esse é o novo, é 2017, Agora sim, megão, megão, todo poderoso megão, porém, a caixa tá sambada, hein, mano, nós achamos o bagulho na mudança, então, se liga, né, megão, não vou abrir a caixa, vou deixar aqui pra ficar na prateleira, 1200, 1200, tá bom? Ô, Ednete, lê aqui o rodapé aqui, ó, tô na parte de console, só pra vocês chorarem agora, ó, 1.300 esse, 1.000 reais esse, ó, agora que eu tenho uma iluminação boa aqui, dá até pra eu ver a diferença, 1.300, 1.300, 1.000 reais, Genésio da Massa, tá, Sega Genesis, Genesis, já vou lá ver, mano, Sega Genesis, 1.500 reais, 1.500 o Genesis, Wii U Japa, Wii U Japa, mano, Pega essa agora, ó, Wii U Japa, o preço dele, ele tá desbloqueado, mas ele tá comendo um em japonês, certo? 1.600 reais, no Pix, 1.200, tem dois tererê aqui pra vocês, ó, 1.400 e 1.200, 1.400, 1.400 e 1.200. Eu vou mostrar dois videogames extremamente desejados. Esse aqui é o Front Loader, beleza? Front Loader, ou seja, a tampinha ejeta, tá, a tampinha ejeta, não é aquele que a tampa levanta. Eu não vou mostrar ele, tá, não vou mostrar ele, porque aqui é na confiança. Eu só falo uma coisa pra você, serial bate, vou falar outra coisa, não, deixa eu mostrar um detalhe, peraí, 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 o leitor é melhor do que o primeiro. Chat, ó, eu nem vou desembalar, tá? Ó, não vou desembalar. Nossa, nossa, esse aqui ele com pedigree, é esse que ele com pedigree. Ó, manualzão tá lindo aqui, ó, tem uma coisa melhor. Vou mostrar no manual aqui, ó, 17382. 17382. O aparelho também é, tá? Ó, olha a caixinha do controle disso aqui, ó. Se ligou nisso aqui? Se ligou nisso aqui, ele tá pronto pra HDMI, Chat, ó. Tá pronto pra HDMI. Pronto pra HDMI. Esse aqui, tá bom, eu vou tirar, vai, eu vou tirar. Você tem que colocar o melhor de tudo isso. Tá bom, vai. Tá bom, tá bom. Quem não conhece, passa a vazar. Cinco e meio, Chat. Quem não conhece, só comenta lá no Jefinho, lá, pra você passar vergonha lá, pra você não passar vergonha aqui, que aqui o bagulho é louco. Sua prima vem junto? Vem junto com a sua irmã. Tome! Saiu. Volta, meu irmão. Já era. Já era. Quem sabe, sabe, irmão. Quem sabe, sabe, irmão. Mandou muito, mano. Nando é Nando, mano. Todo Poderoso, Neo Geo AES. Esse aqui, o serial não bate, beleza? Com a caixa. Serial não bate, começa por aí. Beleza? Seis e setecentos. Seis e setecentos. Não tem manual, o serial não bate. Seis e setecentos. Aqui é literalmente um arcade em casa. Seis e setecentos. Se o serial estivesse batendo, estivesse com manualzinho, era sete e meio. Beleza? Seis e setecentos. E eu não ligo de não vender, porque Neo Geo chama uma atenção da porra. Verdade.